O que é que representa esse evento neste momento para... as ações do Praia Limpa e, principalmente, para Torres? O projeto Praia Limpa, hoje, com a realização desse evento, Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias, ele toma uma outra proporção. Por quê? Porque realmente nós conseguimos reunir, hoje, aqui no Centro Integrado Ambiental, o número de colaboradores na exposição, na mostra de projetos ambientais, nas palestras, na mostra artística, um número que, antes, nós não tínhamos conseguido alcançar. Então, esse evento, agora, em 2015, realmente está entrando para a história do projeto e, com certeza, ele vai também, através de toda a repercussão, trazer uma identidade aí da cidade de Torres, no sentido de buscar a preservação da sua natureza. Quanto tempo foi necessário para a elaboração desse evento? Esse evento, ao término da primeira edição, em 2014, nós começamos a trabalhar já o evento de 2015 e com mais foco nos últimos seis meses. Sendo que é importante destacar que nós fizemos uma divulgação, esse ano, com 40 dias de antecedência nas mídias. Então, isso daí, com certeza, trouxe aí o alcance que nós estamos tendo de público presente. A repercussão que nós teremos do evento, com certeza, é base dessa organização em que nós fizemos com bastante antecedência. As parcerias, Alex, conquistadas durante esse período da organização do evento, são importantes e são necessárias para a realização e a concretização do sucesso do evento? Com certeza. É importante destacar que esse ano nós conseguimos buscar o grupo Vompar Coca-Cola para ser o patrocinador master do Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias aqui em Torres. E esse fato aí é um fato que, a nível de Brasil, nós conseguimos, com fruto da organização que nós fizemos, buscar esse patrocinador. Então, outras praias do Brasil não conseguiram esse mesmo tipo de apoio e nós conseguimos trazê-lo à Torres. Isso daí, com certeza, é fruto de todo o trabalho que nós fizemos de batidora, reuniões, organização, para trazer um patrocinador do porte do Grupo Coca-Cola Brasil. Sem deixar de mencionar também todo o suporte local que nós temos, os patrocínios, empresas locais aqui de Torres, e também o apoio da Prefeitura Municipal, que cedeu, pela primeira vez, o Centro Integrado Ambiental aqui no Parque da Guarita, para que a gente pudesse estar fazendo a utilização dele e aí fazendo com que o evento tivesse um porte maior, né? Nós observamos aqui, nós estamos na parte externa, e observamos aqui, Alex, uma recuperação muito grande da vegetação aqui. Que bonito de ver esse momento aqui, com esse som, com esse final de semana especial, e, ao mesmo tempo, ver que a vegetação aqui se recupera de uma maneira extraordinária, né? É, o Parque da Guarita, ele vem sendo realmente trabalhado, renovado. Importante também destacar que o local hoje do que está sendo realizado o evento, Nelson, ele era, na verdade, um monumento negativo pela ocorrência do Furacão Catarina. Então, hoje nós estamos aqui, na verdade, né? E não tem como não relembrar do fato do Furacão Catarina, e hoje nós estamos usando, fazendo uso dessa estrutura renovada. Então, isso daí é um trabalho que vem sendo realizado pela Prefeitura Municipal de Torres, no sentido de recuperar o Parque da Guarita. Nós temos também hoje uma ciclovia, que não foi inaugurada ainda, mas já em perfeitas condições de uso. Então, essa luta aí entre estrutura e a questão da preservação do ambiente natural é, realmente, uma luta que tem que ser conjunta entre projetos como o Praia Limpa, projetos voluntários e a administração municipal. Alex, uma pergunta aqui também sobre a resposta do público ao evento. A gente viu ali no salão muita gente, muita gente mesmo, e foram chegando e foram chegando. Como é que dá para avaliar? Como é que o Praia Limpa está avaliando a resposta do público? Eu só tenho a agradecer a participação de todos, porque, realmente, são pessoas que acreditam no ideal de preservação das praias e oceanos. E é importante destacar que nós tivemos aí um público grande hoje, eu não sei precisar ainda, mas acredito acima de 200 pessoas. E nós tivemos um percalço que foi a troca de data. Então, mesmo com essa troca de data, essa transferência, nós tivemos aí um público expressivo hoje, na data do dia 4 de outubro, aqui na Guarita. Não pudemos realizá-lo no dia 20, que seria o dia oficial mesmo do evento, por conta das chuvas torrenciais aqui na cidade de Torres. Então, realmente, quem são os protagonistas do evento é o público que está presente. São as pessoas que acreditam no ideal, estão prestigiando. E isso daí é que é a força do Projeto Praia Limpa. São as pessoas, os voluntários, são os protagonistas de todo esse evento. Muito obrigado. Assim nós registramos a participação também nesse evento, do coordenador do Projeto Praia Limpa, Alex Samson.